Abraão com os olhos e lágrimas, sentou a cabeça e começou a falar Dizendo que eu tenho meu filho, Deus souberá O milagre de uma vida, Deus souberá Uma toca de saída, Deus souberá Olha que tudo show da parte de Deus, Deus souberá E está que eu tenho tudo, Deus souberá Uma mesa com partura, Deus souberá O Senhor é o teu pastor e nada vai faltar Vamos pegar o meu senhor para completizar o meu nome Diga assim, em nome de Jesus Eu recebo meu milagre Aleluia